O livro é um país que lê cada vez mais eventos como a Flip e outros eventos que são feitos em todo o país, tem ajudado a estimular a leitura e tem uma geração nova que está na internet e essa geração, se diz que essa geração é a geração avessa a leitura, mas eu acho que essa geração está começando a adquirir gosto pela leitura também, através de blogs, então eu acho que o futuro do livro, independente da mídia onde ele esteja, é um futuro bastante promissor e fazer eventos que fomentem, difundam a leitura é uma coisa primordial para isso.